Fala Batera! E também é importante você deixar o seu comentário, sentar o dedo no like. Então, chama na vinheta! Vamos lá, galera! Continuando aqui, prática em triplets. No exercício anterior, você aprendeu que a base do bumbo, usando as tercinas, certo? Que vai servir como base para todos os outros exercícios que eu vou passar aqui para você. Então, mais um exercício que vai aparecer aí na sua telinha. Espero que você esteja com seu parzinho de baquetas para você me acompanhar. Esse exercício está aí que as manulações vão ser como um double, vai ser como um toque duplo, usando as tercinas. A base dos pés é a mesma. O andamento que eu vou colocar aqui no metrônomo é 70 BPM, ok? Vamos lá! Primeiro, eu vou começar com a base dos pés, que é a mesma do exercício anterior. Um, dois, três, quatro! E aí Se inscreva no canal. É importante você prestar atenção se esse andamento que eu estou te exemplificando aqui de 70 bpm, se está rápido para você. Porque se ele estiver muito rápido e você estiver desconfortável, vai atrapalhar na execução das mãos e também na execução dos pés. O importante desses exercícios é você dominá-los, certo? É você fazê-los com precisão. Porque para os membros inferiores, essa técnica do triplex, ela vai desenvolver a técnica do pivô, certo? Pressão, precisão, rebote controlado dos pés, tanto com o chimbal como com o pedal duplo, usando o lado esquerdo ou o lado direito, não importa. E é claro, enriquecendo o toque das mãos, deixando as manulações mais limpinhas. Espero que você esteja curtindo esses exercícios que eu estou trazendo para você aqui em Praticais em Triplex. E eu espero você na próxima aula, com o próximo exercício. Valeu? Fica ligado, hein? Tchau, tchau. Fica ligado, hein? Tchau, tchau.